Pessoas entram e saem do centro de recuperação. Jefferson continua na espera e... Nada. Nada? Nada. Nada falaram. Mas não fizeram nenhum atendimento, nenhum profissional te atendeu aí? Falou pra me aguardar. Somente isso. Só pra aguardar? Só pra aguardar. E você quer mesmo tratar? Eu quero tratar, eu preciso tratar, sabe? Eu preciso estar indo pra uma comunidade terapêutica, eu não posso ficar na rua, entendeu? Eu tenho um desejo grande de restituir minha vida. Você falou com a moça aí, o que você veio buscar aí? Eu vim buscar um laudo psiquiatra, porque pra me internar na comunidade terapêutica, eu preciso de um laudo. Eu preciso dos laudos psiquiatra. Porque senão não tem como eu ir ser um laudo, entendeu? Você tá ansioso? Tô muito ansioso. Nem medicação eles passaram pra você? Nem medicação. Pois é, pessoal, nós já trouxemos aqui mais de 100 pessoas aqui no Sersan AD, nesse lugar aqui. E realmente é pra constatação. Não funciona, não tem profissional, ele não acolhe as pessoas. E a gente vê que os belo-agilantinos estão à mercê do tratamento da dependência química. Tanto criança, adolescente e adulto, é a mesma situação. Prefeitura, nós queremos uma resposta para o tratamento do dependente químico e do familiar em Belo Horizonte. Pela negação do serviço público com péssima estrutura, sem médicos, psiquiatras para disponibilizar laudos. Nossa dupla retorna para a Casa Azul. Pois é, telespectador, a luta, ela não é fácil. A gente vê que o governo fala que tem uma rede psicossocial para tratar a dependência química. Você acompanhou o Jefferson conosco nessa labuta de ir ao Sersan AD em Belo Horizonte. Negaram o atendimento, não tem psiquiatra. Psiquiatra só para daqui 90 dias. A nossa luta continua. Nós estamos aqui em defesa da vida e da família. E eu quero crer num Brasil feliz e sem drogas. Eu acredito. E você? E aí, pastor Wellington, como é que terminou a história do Jefferson? Ele foi, não foi? O Jefferson, na verdade, foi porque se mobilizou uma rede privada para poder atender. Ou seja, nós tivemos que buscar alguns profissionais especializados fora da rede pública de saúde para poder tratar. Buscamos um psiquiatra, um clínico, um odontológico. A vaga do governo foi gratuita. Ele foi dado a vaga para ele para poder se internar dentro do programa Cartão Aliança pela Vida. Mas a negativa da prefeitura, realmente, são para vários Jefferson, são para várias famílias. São milhares de pessoas no nosso Brasil que não conseguem tratamento, não conseguem atendimento, não conseguem esses laudos, porque muitas das pessoas, pastor Vinícius, as pessoas falam. Ah, mas vocês são muito exigentes. Se nós temos um problema cardíaco, nós vamos procurar o especialista, que é o cardiologista. Se nós temos um problema de saúde mental, nós temos que ser avaliado pelo psiquiatra, não é um clínico geral. Então, a nossa cobrança, a nossa insistência é que aquele recurso que é repassado do governo federal para os governos municipais, para os governos estaduais, para montar a rede psicossocial e ter ali o profissional que dê o atendimento necessário para o dependente químico e o familiar, é que realmente tem um entristecido. E as críticas que eles vão aí em cima das comunidades terapêuticas, dos ambulatórios, das permanências dias, falando que, na verdade, não tem equipe, a maioria das comunidades terapêuticas hoje, e as permanências dias, os ambulatórios, tem os profissionais. Em Belo Horizonte, nós temos vários ambulatórios que têm ali, diuturnamente, profissionais especialistas que dão um atendimento. Ali naquele local, nenhum acolhimento foi feito. É, e o que eu penso que é mais complicado é exatamente essa briga. O Freud tem uma expressão chamada narcisismo das pequenas diferenças. Então, o que está acontecendo? Você vê aí, colocado, verificado, filmado, as pessoas e essas instituições não dando conta do tratamento, que é de uma complexidade, e além de não dar conta, fica tentando impedir quem aponta uma direção. Quer dizer, ao invés de nós criarmos pontes, fazermos elo, não é? As pessoas insistem em demarcar território, levantar bandeiras, e quem sai prejudicado são as pessoas que necessitam do tratamento igual esse rapaz que o pastor acompanhou. Então, em nome de um narcisismo, das pequenas diferenças institucionais, quem sai perdendo são essas pessoas que necessitam desse acolhimento, que é o usuário. Pastor Wellington, para quem, de repente, está em casa e está sendo vítima dessa burocracia, a pessoa não consegue, qual é o caminho que o senhor indicaria para uma pessoa, de repente, que quer internar um usuário, ou, de repente, um usuário que nos assiste e ele quer sair, ou, de repente, até mesmo você, Rodrigo, conhece o caminho? Na verdade, nós falamos que se a pessoa quer sair das drogas, o primeiro local que ele tem que procurar é o posto de saúde. Mas quando nós vimos aí a negativa e a falta, buscar o terceiro setor, que tem os grupos de AA, os grupos de NA, as comunidades terapêuticas, os ambulatórios, as permanências dias, ou seja, existe um grupo que é aí o terceiro setor, as igrejas evangélicas, católicas, que estão se mobilizando, porque quando o governo falha, e isso é uma falha grave, a sociedade se organiza para salvar essas pessoas. E é isso que vem acontecendo há mais de 30 anos no nosso Brasil, o serviço das comunidades terapêuticas, que vão lá, os grupos de mútuo ajuda, os NA, trabalham com a questão da codependência da família, acolhem, cuidam e reencaminham e dão um jeito para poder tratar essas pessoas. É, sou de acordo com o pastor Wellington. Na verdade, parece que esse terceiro setor, essas pessoas implicadas, engajadas nessa causa, estão muito mais trabalhando em rede do que quando se trata das questões envolvendo o poder público, não é? Que aí retoma aquelas brigas, aquelas, eu considero extremamente imbecil e muito narcisista e egoísta essa briga institucional e me parece por poder, não é? Só para você ter um exemplo, todo aquele, o carro, o veículo ali é da instituição, cedido pelo governo do estado para aquele acolhimento, o motorista que está ali é financiado pelo governo do estado, mas Belo Horizonte não sequer se mobiliza para poder deixar a equipe que trabalha e treinada para poder fazer aquele trabalho de abordagem, acolhimento, ou seja, tudo ali que vocês perceberam ali e viram, são na clandestinidade, porque Belo Horizonte não reconhece esse serviço. Então, Jói. Só as últimas considerações, Rodrigo, para a gente, por favor. Eu penso que é isso, nesse momento a gente tem que unir forças, não é? Largar um pouco o egoísmo e o narcisismo das pequenas diferenças e a partir de uma perspectiva em rede, não é? De trabalho em comum, construirmos, não é? Soluções, ideias que possam atender a essas pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Entre criança e adolescente ainda tem esse problema das crianças, não é? Das mulheres. Mulheres, enfim, essas pessoas que estão vitimadas por essa problemática que é o uso, o abuso de álcool e drogas, principalmente o CRA. Eu fico satisfeito de saber que a sociedade, de um modo geral, numa situação como essa, se mobiliza para prestar serviço a gente que está sofrendo. E o que, na verdade, pastor Vinícius e Rodrigo, nós não queremos concorrer. Nós, as comunidades terapêuticas, nós não queremos concorrer. O terceiro setor não quer concorrer. Nós queremos juntos levar uma resposta para o usuário e para a família. Somar forças. Porque ninguém tem resposta para tratar a dependência química. Mas juntos nós vamos vencer esse mal. Poder fazer a diferença. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Eu espero que o programa tenha levado a você esclarecimento, tenha levado a você informação. E sempre lembrando que há esperança. Você não precisa ficar de braços cruzados pensando que a sua vida acabou. Não há esperança. Busque ajuda. Eu tenho certeza que mais do que isso, a mão de Deus é capaz de tirar você desse lugar de morte.